Viralizou na internet nos últimos dias o vídeo onde uma senhora avisa pessoas nas ruas da Itália sobre mulheres batedoras de carteira. Atenzione borsediatrice! Atenzione big pocket! Atenzione borsediatrice! Uma professora de línguas contou o que é falado no vídeo. Essa palavra borsediatrice vem do verbo borsediare, que é um verbo específico do italiano para falar de roubo de bolsa ou de carteira. E borsediatrice é o feminino do borsediatore, porque se trata justamente de mulheres muito jovens que estão cometendo esses crimes por lá. A Itália é um país muito visitado por brasileiros, por isso, para quem pensa em viajar, é importante tomar cuidado. É importante falar que os brasileiros hoje são a segunda nacionalidade que mais visita a Itália. Eu, inclusive, tenho alguns alunos que estão por lá agora. Então, para quem vai viajar, para quem já está, tomar cuidado, porque a gente acaba sendo um alvo fácil estar viajando, acho que essas coisas não acontecem por lá. Mas as borsediatrice, a gente nem imagina que elas vão roubar, né? Porque são mulheres jovens, bem vestidas, então não levantam suspeita. E a Itália hoje é o terceiro país europeu mais visitado do mundo. Então é uma coisa bem importante para a gente ficar atento. No Brasil, o crime também acontece. E, segundo o advogado, é mais comum em shows. A minha experiência me diz que esse crime, ele é um crime que acontece mais do que realmente ele é analisado. Esse é um crime que normalmente acontece em multidões, como é o caso de shows, por exemplo, né? E a identificação do agente é uma coisa difícil de ser feita. Mas, quando o agente é identificado, a Polícia Civil faz, elabora o inquérito policial e depois encaminha para o Ministério Público para que ele seja julgado pela sua conduta. A lei brasileira prevê até quatro anos de prisão para furto simples e oito anos de prisão para furtos qualificados. E nós temos aí duas situações que podem ou beneficiar e de reduzir essa pena ou trazer uma qualificação e um aumento dessa pena. Quando o crime de furto é cometido por uma pessoa que tem bons antecedentes e o bem é subtraído, tem pequeno valor, a pena sai da questão da pena de um a dois anos e ela pode ser reduzida de um a dois terços, além de se trocar o regime inicial de cumprimento da pena. E há algumas situações que qualificam esse delito e aumentam a pena que é aplicada. Enquanto no furto comum ele é de um a quatro anos, como eu já disse, no furto qualificado a pena é de dois a oito anos e o regime de reclusão. Duas situações aí que podem qualificar esse crime é tanto a destreza, que é quando o agente que comete o crime tem uma habilidade fora do comum para cometer o delito, e também quando o crime é cometido em concurso de pessoas. Na situação que estamos analisando, batedores de carteira, essas duas qualificadoras costumam se aplicar. O crime ou ele é cometido de forma que a vítima não percebe que está sendo furtada, ou o crime é cometido com mais de uma pessoa. Uma pessoa acaba tirando a atenção da vítima, enquanto outra promove a subtração.